Fala galera, aqui é o David3day e hoje a gente vai fazer algumas raids no BloxRuite E... sem enrolação, bora pro vídeo Voltei aqui galera E... agora eu vou começar a fazer as raids, né? E... aqui... Só colocar o código Não sei se eu lembro, por causa que faz bastante tempo que eu não venho no CIA2 pra fazer a raid E... bora começar as raids Chipe, 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 chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, mi, lobi, lobi, boom, boom, boom Chipe, chipe, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, mi, lobi, lobi, boom, boom, boom E aí galera, já cheguei na última ilha da Raid e se meu microfone não estiver muito bom, é por causa que não vai dar nem microfone não tem né, só tô usando gravador de tela e tô falando normalmente. Se meu áudio não estiver bom, é por causa que eu não tenho microfone e eu não sei se precisa de microfone pra ouvir o microfone, se meu áudio não estiver bom é por causa disso, então não me julgue. Tá, pega, onde é que o boss foi? Os buda usa, é? Quando apareceu um negócio, parecia que tava se transformando. Oxe meu de... Tacaram o Kamehamehameha. Ah não, tá acontecendo o NPC aqui, tá vendo o NPCs, rapera, eu tenho que derrotar eles, só faltou um, só faltou um, só faltou um, só faltou um, só soltei a primeira raid, galera, vai ter um Buda farmando, vou perguntar pra ele se ele quer fazer raid. Meu Deus, era pra falar, peraí, deixa eu ver só um mirante de fumaça, tá spawnado, um gote, opa, o cara ali no chat, easy frebount, pode falar aqui que eu tô gravando. Tô gravando. O que será que ela tava falando quando apareceu aquelas hashtags? Será que ela tava pensando que eu sou um famoso? É que eu só tenho 500 inscritos, né? Ah lá, o Buda gigante. Apagar a raid, né? Puxa. 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 O cara tá desbagaçando os bichos mais que eu. Não vou ficar pra trás não, filho. Tô precisando o quê? Eu acho que cadê o cara? Ah tá, o cara tá ali. O cara tá ajudando demais. Porque eu tava assim, eu tava com oito minutos aqui. Agora eu já tô com dez. O cara tá me ajudando demais. Não, não, não. Vou instalar, vou instalar. Vou botar gol, né? Porque eu tava na lava e eu perdi muita vida. Bora, 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 bora. Bora, meu filho. O cara rápido é esse? O flash? Gente, já tá na quarta aí. Já tá muito rápido. Não, e o pior é que se bobear o cara, eu tô me carregando. Porque o cara chega primeiro. Só que eu acho que eu só tô matando mais NPC por causa que eu dou mais dano por causa da minha CDK. Eu acho que também eu sou level máximo. O cara não, ela é level 2 mil. O máximo que o cara gastou no mundo. O cara, ó, o cara tá ajudando demais. Tá brincando bastante vida dos bichos. O cara tá na lava e não tá tomando. Tá andando o que é isso? O grô, o grô, o grô. Mato um boso... Nossa, eu tô corretada. Que trem foi esse que esse boso tá sendo grande? Hum, o que eu tenho que ir botando nos 600 também? Ei, caramba. Eu vou te ver se você não me enxergar. Eu vou te ver se você não me enxergar. Fábrica A to nem a ir pra fábrica, bicho O cara Ah, vem O cara foi de Vasco Eu mandei um Flamado Você tá doido, mano? Você tá doido, mano? Você tá doido, mano? Eu, hein? Esses iniciantes de hoje em dia Não deixa nem eu em paz Ó Destroçaram a fábrica Gente, eu ainda não tenho tripulação Depois eu vou criar uma logo pra tripulação do canal E aí Eu vou fazer algum vídeo Tentando recrutar os inscritos Quando eu ficar famoso Se eu ficar famoso, né? Porque crescer é difícil no YouTube Ó, tem uma tuba aqui Uh, há um grande filmar Se for nada, né? Aproveitar e ganhar um dinheirinho Né? Não, não, não Eu não vou fazer um dinheirinho Não, não Eu não vou fazer um dinheirinho é bom demais já tô com dinheiro suficiente pra gerar fruta mas eu vou juntar muito dinheiro no bloco não, aí você vai ver os caras pedindo robux ou fruta pra mim pensando que eu sou aquele youtuber rico ó, mas eu vou te mostrar uma coisa, meu filho olha só olha não tem nenhuma mídia, só tem a gravity de mídia pra você ver, né, a riqueza oxe, cadê o cara? cadê esse cara? com nada, apareceu um buda oxe, boy mais um ajudante oxe não vai fazer a raiva, não, é? deixa eu ver só quero ver se esses caras vão ajudar, né só quero ver se esses caras vão ajudar, né porque do jeito que é, né qualquer um tá de portal morre oh, gosh mal, quer ver? não, com certeza eu sou youtuber mas também não sou rico não, né mas não sou rico não, né mas não sou rico não O que é isso? O que é isso? O cara aqui tá falando, né? Tô nem vendo quem é Tô nem vendo quem é O cara tá de T-rex Tá pedindo Buda É complicado, viu? Ah, vou aceitar Tô gravando um vídeo ou o que? Isso é da brincadeira que eu vou fazer a height sozinho Esse cara não vai fazer nada Puta alfabeto das barra 10 Olha como é que o cara escreve, ó Vou até aproximar a tela pra vocês Já tô na terceira ilha Também, né? Acho que depois eu vou fazer a sobra Conta os mais Vou pegar mais duas dives e vou sair Bom, o cara tá dando até uma ajudinha Por causa daqui, né? Tô acendo sua suma magma Uma boa consulta e sum, né? Tipo assim, a portal Ela faz quase nada, né? E ela não pode ir na dimensão dela Na raid Aí o cara tá tendo que... Tipo... Aí, eu tô... 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 Tô esbagaçando aqui, velho. Meta, gente. Só pra... A meta é conseguir pelo menos 2K esse ano. Ou mais, né? Sei que vai ser bem difícil conseguir 2K, mas tudo bem. E eu vou tentar postar o máximo de vídeos por dia que eu consegui, viu, galera? Então se meu subito tiver muita edição, porque não precisa, né, de tanta edição. Não precisa de tanta, só vou cortar e eu vou estar lá nos trás de algumas partes. Subiu de ficar muito demorado. Aí... Eu vou lá e faço, né? Porque o Mano tem que editar meus vídeos, né? Eu não te disse. Cadê a cabeça? Brincadeira que eu não peguei. Eu não te gasto dinheiro. Eu só tenho... Eu não tô recebendo... 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 Eu já tô ganhando aí. Solão? Solão, solão, solão. Eita, pega. Galera, eu vou tirar uma print aqui pra fazer a thumb do vídeo, né? Pera. Pô, meu Deus. Olha o Buda do CDK, né? Não tem uns level máximo, não serve. Só que esse cara não vai ajudar em nada. Mas tudo bem. Vou fazer mais uma raid. Tchau, fumaça. Gente, só mais essa raid aqui. Eu já vou... Dar um corte, né? E vou fazer... Ô, bosta. Não vou fazer raid dog não, fiocho. Tá doido. Raid dog é caro, fio. Custa meu rim. Puxa. Pega esses baú... Pega o baú. Aí, peguei. Agora, vem. Puxa. Era pra eu pagar raid light, cara. Do cara do... O humilde carinha. O gel do gado? Gelado g... Que bosta é? E bora. Bora começar os raidamentos. Que bosta é? É, 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 é. E é, é... A CIDADE NO BRASIL B normally洗i 가격. B , 그러면 B , , , , Que bosta! Ninguém estuda nessa bosta! O cara de Light! Joga ele pra longe não! Pássaro! Pássaro! Ahhhh! Acho que ela é um escala... Uma rué, ué? Hum... Ué... Não tá vivo, graças a Deus. Vai lá, cara de light, me ajuda! Porra na CDK. Porra na CDK. Hum, olha o cara com um pouquinho de vida. Pô, sai daí, meu filho. Sai daí, meu filho. Sai daí, meu filho. Isso, eu amo. Galera. Tchau aí, galera. Falou. Fiquei com Deus. E eu já farmei os fragmentos que eu queria. E... Tchau, galera.